Oi gente, muito bom dia, chega mais para você que está nos acompanhando, este é o Minuto Bom Dia, hoje quinta-feira 22 de julho, a gente já está ao vivo aqui pela TV Bom Dia, eu lembro você pode participar aqui do nosso programa, deixando seu recado, diga para a gente aí da cidade de onde você está nos acompanhando, marque seus amigos também, compartilhe aqui o Minuto Bom Dia. A gente inicia o programa de hoje indo ao site do Jornal Bom Dia, porque está falando do acampamento Farroupilha aqui no município, que será online sobre o tradicionalismo. E ainda Ivan Vargas se recupera da Covid-19. Tem também informação sobre as empresas que oferecem emprego e bolsas de estudo para jovens talentos. Outras informações você pode estar acessando no site do Jornal Bom Dia, www.jornalbondia.com.br. Vamos agora saber quais são os destaques do Jornal Impresso e Digital do Bom Dia. A edição desta quinta-feira traz na capa a recuperação, a vitória de Ivan Vargas, do Grupo Os Monarcas, que se recupera da Covid-19. A coluna do Rodrigo Finardi, ele fala sobre a suspensão de 30 dias para vereador que propagar fake news. Na página 3, Bom Dia, entrevista e a vez dos pequenos destinos turísticos. Página 4, tem os comunistas de opinião e na 5, você confere a vacina e a testagem a alicerces fundamentais na luta contra o coronavírus. Na página 6, o fato da foto e na 7, complicações da Covid. De 33 pacientes internados, 16 têm menos de 50 anos. Na página 8, a coluna social do BD e na 9, corredor de desenvolvimento avança aqui em Erichim. Página 10, acampamento Farroupil em Erichim, será online neste ano. E na página 11, mais tecnologia e bem-estar para o meio rural lá em Quatro Irmãos. Na página 12, você confere mais qualidade para áreas prioritárias em Jacutinga. E na 13, São João da Ortiga, refletir sobre o futuro da política social. Página 14, explorar o potencial em Maximiliano de Almeida e ainda Ivan Vargas se recupera da Covid-19. Tem os classificados do Bom Dia, você confere em geral ainda curso preparatório com inscrições abertas no pré-ENEM. Prefeitura aqui de Erichim ofertando mais de 300 vagas, melhor dizendo. Na página 20, caderno de variedades na 22, em segurança, motorista de caminhão com placas de estação encontrado morto em Santa Catarina. Na 23, Inter e Olímpia disputam vagas nas quartas de final e ainda contra a capa do Bom Dia, está falando de esporte. Seleção feminina goleia a China na estreia dos Jogos Olímpicos. Outras informações podem ser acessadas no site do Jornal Bom Dia, www.jornalbondia.com.br. Vamos ver imagens do centro de Erichim. Na sua tela neste momento, temperatura por volta de 11 graus. E a gente vai conferir como que deve ficar o tempo para esta quinta-feira e também para o dia de amanhã com a Tayane do Carmo. Bom dia, Tay, tudo bem? Bom dia, Natan. Tudo bem e bom dia a quem nos acompanha. Então, o frio deve prosseguir no dia de hoje? Olha só, hoje as temperaturas elas ficam mais elevadas, como nós comentávamos ontem. A atuação de uma massa de ar polar aqui no nosso estado, ela já foi embora, na verdade. Então, a gente consegue acompanhar um tempo mais aberto. Hoje não chove, as temperaturas ficam bem mais elevadas, principalmente no período da tarde. E a previsão é que esse tempo firme, com o predomínio do sol, com temperaturas mais agradáveis, ele permaneça tanto nesta quinta, sexta e fim de semana. Na semana que vem, o frio pode voltar a atingir a nossa região, com a chegada de uma frente fria e também uma outra massa de ar polar, que pode causar o resfriamento acentuado das temperaturas. Perfeito. Vamos dar uma olhada, então, como é que deve ficar as temperaturas. Isso. Hoje, nesta quinta-feira, então, temos a previsão de céu claro, com o predomínio do sol ao longo do dia, mínima de 7 graus, máxima de 20, não há previsão de chuva e destaque para a umidade do ar, que ela está cada vez mais baixa, hoje em 25%. Amanhã, também, então, temos a previsão de um tempo firme, com o predomínio do sol ao longo do dia e as temperaturas ficam bem mais elevadas, principalmente no fim de semana, que a temperatura pode chegar quase perto dos 30 graus, 25 graus no fim de semana. A gente sabe, Neta, que o tempo, assim como as temperaturas, também vão se modificando, se modificam ao longo do tempo, mas é impressionante a previsão que está agora, espero que não continue assim. Eu gosto de frio, mas não com tanta intensidade, porque, olha só, na próxima quinta-feira, a previsão de menos 3 graus para a Erechim, que absurdo. Exatamente. Porque, na segunda-feira, já começa a ingressar, aqui na nossa região, uma frente fria e também essa massa de ar polar. Então, a gente já observa que, na semana que vem, principalmente na quinta, que tu ressaltou, menos 3 graus, porque essa massa de ar polar, ela já vai estar atuando, né? Então, daí, para finalizar o mês de julho, a gente volta a ter as temperaturas muito baixas e, depois, o tempo já começa a melhorar. Mas, aí, a gente vai conversando, vai atualizando, porque, realmente, é o inverno, né? É o frio de inverno. Tá certo. Obrigado, Thay. Até amanhã. Muito obrigada, Natan. Até amanhã você de casa também. Muito obrigada pela atenção e até amanhã. Então, vocês conferem imagens do centro de Erechim, com bastante sol, aqui na capital da amizade, nesta quinta-feira. Vamos, agora, falar de esporte com o Eric Oliveira. Bom dia, Eric. Tudo bem? Tudo bem, Natan? Boa quarta-feira para ti. Quinta-feira. Quinta, isso. Mas a quarta foi boa também. Foi boa também. Que seja boa a quinta-feira para todos. Com certeza. Vamos falar da seleção feminina. Golei a China na estreia. E aí, hoje, a gente tem, quer dizer, já teve a seleção masculina enfrentando a Alemanha. É isso aí. Nós estamos um pouco perdidinhos aí com a questão do horário, porque são 24 horas. O jogo que aconteceu da seleção feminina era 5 horas lá no Japão e 5 horas aqui, horário de Brasília. E hoje, ontem, a seleção feminina, a seleção brasileira feminina estreou com vitória por 5 a 0. Dessa vez, no dia de hoje, a seleção masculina do André Jardini conquistou um importante passo nessas Olimpíadas, que sempre nós falamos do futebol nas Olimpíadas. Nós somos os favoritos porque ganhamos a última Olimpíada em Rio 2016. Então, o Brasil entra como favorito. E reeditando a final que aconteceu também em Rio 2016, lá no Maracanã, onde o Brasil conquistou esse ouro inédito. Jogando contra a seleção alemã. Para quem conhece o futebol alemão, sabe que a Alemanha se prepara com uma geração que vem de muito cedo. E isso aconteceu lá em 2014, com a Copa do Brasil, em que a Alemanha foi campeã mundial. De uma geração já que começa desde muito cedo, é uma evolução em que eu acho até que alguns países têm que se inspirar no que faz a Alemanha, no gerenciamento do futebol para as seleções. Um grande jogo hoje, uma belíssima vitória com 4 gols. Hat-trick do Paulinho, hat-trick do Richarlison. Ontem a Marta ficou por um golzinho para ter feito 3 e hoje o Richarlison fez 3. E teve mais um gol também nesse 4x2 Brasil e Alemanha. Boa vitória, começamos com o pé direito na seleção feminina e também na masculina, Anata. Muito bem, vamos falar da Libertadores Internacional joga em casa hoje, diante do Olímpia, a partir das 9h30 da noite. É isso aí. Não vou apostar, mas imagino o Internacional passando pelo Olímpia. É um jogo que, pelo menos até agora, eu entendo que é o jogo mais importante para o Internacional desde o início da temporada. Fez jogos ali do Campeonato Gaúcho contra o Grêmio, é verdade, mas o Campeonato Gaúcho não vale nada. Jogo contra o Vitória também pela Copa do Brasil, mas não chegou nem a entrar na fase mais decisiva dessa competição. Então eu acho que agora o Internacional, embora tenha feito uma fase de grupos na Copa Libertadores, cambaleante, à margem, visto o peso da camisa do Internacional e também as equipes que estavam lá, Olímpia, Deportivo Tátira e Always Ready, o Internacional tinha que ter se classificado de uma forma melhor. Mas vamos lá, Olímpia, primeiro jogo, 0x0 em Assunción, lá no Paraguai. Agora o jogo que acontece nessa noite, dia de decisão, na Copa Libertadores da América. O Internacional tem que vencer o seu jogo, porque qualquer empate favorece o Olímpia. Vamos imaginar um cenário que o jogo termina em 0x0, penalidades, o jogo será definido as penalidades. Qualquer empate com gol, aí a pessoa pode gostar ou não, mas é critério desempate, o gol marcado fora de casa. Ou seja, se o Olímpia e o Internacional empatarem 1x1, 2x2 ou qualquer resultado, empate com gols, o Olímpia se classifica e vai jogar contra o Flamengo, que o Inter conheceu ontem, então quem será seu adversário. Um jogo duro, defensa e justiça contra o Flamengo, jogo no Maracanã. Primeiro tempo muito difícil, depois de empatar esse marcador, o Flamengo conseguiu avançar e está nas quartas. Basta o Internacional vencer o Olímpia hoje, que eu imagino, até mesmo como disse o Heitor em entrevista coletiva ontem, para Comebol e para a InterTV, que é o jogo mais importante, não só da carreira do Heitor, mas também do Internacional na temporada 2021. Muito bem, outras análises às 5 horas, né Eric, no Virando Jogo. Obrigado, até amanhã. Um abraço, Natan, e para todos. Bem, a gente agradece também a participação de você e de casa, que esteve nos acompanhando. Luiz Fábio Ribeiro comenta, bom dia, parabéns pelo profissionalismo e pelas informações sempre atualizadas. Obrigado pela sua participação, que nos acompanhou lá de Getúlio Vargas. Quem está nos vendo de Jacutinho, manda bom dia, Silmara Tamagno. Aqui de Erechim, a Marlene Zanella, também a Maria Alonso. A Inês também está nos acompanhando, o pessoal que está nos curtindo. Elenilson Silveira, obrigado pela sua participação. Claire Rossi, a Jossiane, também o Roberto Estrai e a Maria Alonso. Obrigado a todos vocês, lembro para você ir de casa, o Jornal Impresso do Bom Dia, edição desta, quinta-feira, está nas bancas. Vai lá e adquire o seu. Se você ainda não é assinante aqui do Bom Dia, basta entrar no site, né, www.jornalbondia.com.br ou então ligar para o telefone 3520 8500, saber como você ir de casa pode ficar melhor informado aqui com a gente. Amanhã eu retorno um pouquinho mais cedo no Café Bom Dia, neste mesmo horário, no Minuto Bom Dia. Um ótimo dia para você, até mais, tchau, tchau.